Pessoal, eu tô passando mal, eu tô pálido, a Rockstar Games acabou de divulgar o primeiro trailer do GTA 6 E era pra sair só amanhã, vamo conferir em primeira mão, eu vou chorar Gente GTA 6 Você sabe por que você está aqui? Boa sorte, eu acho Rockstar Games apresenta Meu Deus, mano, Rorider Meu Deus, olha que detalhe, mano Jacaré Jacaré e Vadiga Loja Olha, olha quem está de volta O único jeito que nós vamos passar por isso é por se juntar juntos, sendo uma equipe E aí Cara do céu Trust Trust GTA 6 2025 Cara O GTA 6, mano 2025, cara Pô, pensei em mim antes, mano 2025 Mano, vamo ver isso aqui de novo Cara, eu tô passando mal, galera Eu tô passando mal, gente Cara, GTA 6, mano Cara, olha o nível de detalhe disso, mano Na praia de Miami Olha o avião com a... Com a... Cara, eu não sei o que... Mano Cara, eu não sei o que falar, mano Olha o nível de detalhe dessas ondas, galera Calma, galera Vocês não tem noção como que o GTA 6 Marcou a minha vida, cara É bizarro, mano Cara, olha isso daqui Mano, eu quero fazer um vídeo, cara Reagir... Mano Detonando tudo isso, cara Detonando tudo Basicamente, olha só, mano As pessoas tirando foto no carro No rider Combo na balada Ocean Drive Aqui é Ocean Drive, Miami, cara Meu Deus O tanto de carro Tem uma Ferrari Tem um Porsche Um Porsche 911 Uma Lamborghini Ali, ó Lamborghini Uma Ferrari Um Corvette Cara Ó Festa Cara do céu, mano Olha o nível de detalhe, cara O jacaré Cara, isso aqui me chamou muito a atenção, mano Um jacaré, velho Cara Olha isso daqui, mano A polícia correndo atrás do maluco Cara do céu Perseguições policiais Mota Gangue Cara Trust Trust Gta 5 Gta 5 Gta 6, mano Não tem bugado Cara do céu Gta 6, galera Era em 2025 E a Rockstar Game Estrolou todo mundo Era pra sair ontem Quer dizer Era pra sair amanhã E saiu hoje, cara O trailer Cara Eu tô em choque Mano Eu vou postar esse vídeo pra vocês Daqui a pouquinho Aqui no canal A gente vai Detonar todo esse trailer Tá bom? Vendo todos Os mínimos detalhes Tá bom? Desse trailer do GTA 6 Tá bom, galera Todos os detalhes Tá aqui minha reação Trailer do GTA 6 Anunciado Galera Eu tô passando mal Um beijão E até o próximo vídeo Daqui a pouquinho No canal Reagindo aí Detonando todos os detalhes Do GTA 6 Deixa o like, tá, galera? Eu conto com vocês Um beijão Depois Obrigado.